Boa noite a todos presentes, espero que possamos nos divertir muito durante esses minutos na frente do computador. Obrigado por ter dado boa noite, rapadura. O mundo agradece a sua educação. Ah, cheguei matando um, mas era um bote. Pode plantar aí que eu te protejo, rapadura. Eu e tu seremos como Bluane e Clyde. Morri, rapadura. Ó, tem um youtuber aí também. Que chama? Tem youtuber também ou youtuber? Que chama, lógico. Eu também sou youtuber. Passa o canal aí, pô. O que eu fiz? O mais lindo do Brasil. Muito educado pra ser youtuber, mas eu sou um youtuber muito educado. Educação, véi. Não vem com profissão. Sim, caralho. Gostou, gostou. Filosofei bonita, hein. E habilidoso, ó. Ah, era um bote, cara. Matei um bote. Como assim que liga eu te ficasse? Caraca, eu não vi o cara. Achei que era do meu time. O cara foi tão rápido que eu achei que era do meu time. Rapadura, tu botou teu nome de rapadura porque tu gosta de rapadura? Tu gosta de rapadura, rapadura? Peguei. São ótimos snipers. Me proteja. Ah, cadê o cover? Tá muito ruim, na moral, cara. Quem que é muito ruim? Eu? Não, não. Eu. Tem que ser humilde, cara. As pessoas são ruins, mas pra elas ficarem boas, elas precisam de incentivo, cara. Tem que dizer assim, pô, tu vai ficar melhor, tu vai ficar melhor, tu vai ficar melhor, entendeu? Eu não. Claro, mano. Tem que dar bala que nem um quadrado aí, ó. Não, tu tem que motivar as pessoas, mano. O mundo não é um grande arco-íris. O mundo é um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Eu, você, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater... Caralho, o cara tá mudando um rock, velho. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Ainda bem que acabou essa pula. Ah, porque eu ia ficar até o final falando, eu sei toda a fala, The Core. Cara, não esquenta a cabeça, eu vou de moto, passo lá e pego ele. Tá bom, posso, que moto você tem? Já pensou? Aqui onde eu moro a gente não tem moto, a gente só tem cavalo e burro. Tem capacete. Eu tenho uma mula. Quem anda de carroça aqui é ostentação, playboy. Tem um cara aqui que ele é muito famoso, que ele passa de carroça com som e rebaixada ainda no centro. Quem anda de carroça é playboy. Aqui onde eu moro sim. Vai, gente, tô mal, tô atacado a Renita aqui. Me motiva, vai, me motiva. Você é capaz. Obrigado. Pode ir, pode ir, cara. Puxa, velho, sem medo. Vai, sem parar. Isso, me empurra, vai, me empurra. Quer dizer, tô mal. Me pegar de costa. Vocês não são um macho de me pegar pela frente, né? O barulho do tiro é muito alto aqui. O barulho do tiro deixa a gente atordoado, né? Eu te entendo, cara. Eu te entendo. Vou mandar o meu canal do YouTube aí pra quem quiser olhar lá depois. Manda aí, mano. Eu vou denunciar. Não me denuncia, cara. Eu vou passar fome se tu me denunciar. E essa doze aí? Vamos fazer um brinque nela. Eu dou uma faca. Eu dou essa faca aqui, ó. Pega aí. Não, eu posso ficar à vontade, pô. Muito obrigado. Que é isso? Bá, tomei nos meus bens. Eu achei que eu tava com o dente à prova de bala, mas eu tentei parar a bala com o dente, entendeu? Uma vez eu vi o Rambo fazendo isso, aí eu achei que eu consegui. Valeu, vale isso, valeu. Ah, não, velho. O Rambo é meu ídolo. Mentira, eu não idolato ninguém. Não te afrocha, Xeomeneu. Tô atrás de ti. Vai, vai, tô atrás de ti. Tô cuidando do caminho de hamster aqui. Não conheço nada desse mapa. Aqui, ó. A porta da minha casa está fechada. Ninguém passarás. Terrorsos ganham. Nós estamos indo para o interior. Ah, perdi a alfa, cara. Fiquei viajando na porta. Que merda, cara. Vou ter que jogar na scout agora. Eu tenho esses problemas Eu tenho déficit da tensão Sobe na minha cabeça aí na janela Deixa eu ajudar aí Ó, vai Sobe na minha cabeça e cai ele de dentro ali Isso Bora, bora, bora Subam, subam, subam Subam que eu ainda protejo vocês enquanto você sobe O ar é nosso já, mano Vocês já viram um Andami que atira e protege o time? Isso aí é só eu, né? Tem um M4 pra rolo, tem um M4 pra rolo Tô droppando o M4 na base aqui, ó Dropa aí, dropa aí, dropa aí Valeu Não foi nada, cara Espero que tu faça um bom proveito dessa arma E que possa eliminar muitos inimigos com ela Ah, veio lá das costas, mano E os caras não... Aonde vocês moram tá frio? Porra pra caralho Vá aqui também, velho Tu é da onde, pia? Eu moro no Rio Grande do Sul, Itô Também Qual dos cantos? Planalto Ah, Planalto eu só conheço a marca de ônibus Muito peguei Planalto pra ir pra Porto Alegre Porto Alegre é longe Tô pegando o ônibus pra te encontrar Vocês já ouviram essa música? Essa é boa É boa Eu tô indo pra aí Ah, saudade apertou Melhor que essa música só de Santa Catarina De Santa Catarina supera Granada Fala nisso, tá quase... Faz uma palinha dela pra nós, hein Eu só lembro que é Santa Catarina Eu vou pra Santa Catarina Não lembro a música, mano Que merda Só sei que é boa Agora me diz uma coisa Vocês são aqueles gaúchos que botam a bombacha só em setembro ou não? A minha bombacha tem um... A minha é de farra A tua é de farra também ou não? A minha bombacha é Lely da Campeira Ah, já tô... Não tem um buraco na bunda, não? Ah, é isso que significa? Não, a minha bombacha até que é nova Porque as bombachas que eu usava Véia Minha mãe incomodou que eu usava véia demais Eu uso a roupa até a roupa apodrecer no corpo, tá ligado? Ou até a minha mãe tirar do roupeiro Olha os caras burros que não olham o mapa Fiz a limpa nas costas aqui, ó Ah, que mentira, mano Takei todo mundo, cara Boa, ainda foi o destaque, ó Palminha pra mim Vocês podem me aplaudir aí pra eu me sentir bom? Quieto Ah, não quero ficar quieto, cara Quem foi que mandou ficar quieto? Que isso, cara? Pode falar, cara O que é isso? Pô, que isso, vocês viram, cara? Ninguém te mandou ficar quieto, não, pô Que isso, cara? Tá louco, pô Que isso, ninguém te mandou, não? Basta, fiquei triste agora Peraí que eu vou escutar uma motivação do Rockball boa aqui pra me animar de novo Matei o que me mandou ficar quieto Não tem coisa melhor, né, mano? Quem que mandou? O Gago lá tinha me mandado ficar quieto Ô, louco, cara, que isso? Bombinha tá segura? Eu tô indo levar a bomba, hein? Pode vir, pode vir Vamos aí fazer tua escolta Me mandou ficar quietinho e morreu Receba Agora ele deve tá muito brabo E aí fica mais fácil de matar ele Porque o psicológico tá alterado Vem aqui, ó, pra você, aqui, ó Que que é o cara que te matou, cara? Ah, é o Heide, o Heide, o Heide, o Price Entendeu a referência ou não? Acho que alguém entendeu a referência, né, velho? Ai, não acredito, me apaixonei por ti Tu olhar o canal, o meu canal lá, tu vai reconhecer de quem, né? Ah, tu usa também os áudiozinhos? Vou olhar lá depois Receba A bomba tá aqui comigo Olha o botão que puxa o Zeus Só tem uma Cover me, please Não me assusta, homem Tá defusando Vai, é foda, né? Imagina se o cara desarmou a bomba com o nosso tudo vivo Ia ser muito engraçado, mano Ia ser maravilhoso Eu te aceitei no Steam aqui, a gente troca uma ideia e depois faz um controle Ai, gente, toca troca, né? Quem é que eu? Tá com o sub, mano? A gente abre o espaço pra ti Morri Tentei fazer um gira-gira ali, mas não deu certo Pode abrir o bomba aí, ó Vocês gostam de comer sucrilhos ou não? Negativo, senhor É bom, pô, é bom É bom, sucrilhos Tomou menino esses trem? Eu tomo uma sucrilhos com leitinho gelado Porra, uma banana, eu jogo umas frutas dentro, pô, pô, bicho Eu como banana com mel Ah, banana com mel e ovo, né? É bom Não, não, tem que ser com a canela, pô Canela, futa de bombilha E banana com feijão e farinha dele, manjoca É bom, é bom também, pô Acabou, galo, vai Ganhamos Receba, ganhamos Uh, vai explodir Bota de novo o mapa aí, pô Perdemos, como assim? Ah, não, ganhamos Achei que tinha perdido Quem gostou do vídeo, deixa o like aí, pessoal Valeu, tamo junto aí, rapaziada Até o próximo vídeo aí Se inscreve no canal, meu João Não me mata, por favor, eu não tenho nada Não me mata, não me mata